Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim e que nós estejamos assim, ó, a todos a por, trazendo as atividades, né? Tendo, assim, tempo para estudar mais em casa, estamos? Então, vamos lá! A aula de hoje, aula 97, 21 de junho, uma segunda-feira. A área, linguagem, e o tema é texto jornalístico. O nosso calendário, habitual, dia 21, e eu quero que você observe essas imagens. O que essas pessoas estão fazendo? Escreve aí no bate-papo o que você acha que elas estão fazendo. Olha só! E as crianças também, olha! O jornal impresso é uma das leituras mais apreciadas em todo o mundo, pois deixa os leitores informados de acontecimentos reais. Antes de eu fazer essa leitura, eu quero chamar a atenção. Tem gente que acha estranho. As duas primeiras imagens, as pessoas sentadas no trem e as outras na rua, na calçada, todas com o jornal na mão. Pois é, as pessoas sempre tiveram o gosto pela leitura. E nós precisamos apreciar todos os textos que a gente tem à nossa disposição. A leitura faz a gente aprender muitas coisas. Viajar nos cantos de fada, ficar informados, aprender a manusear videogames, televisores com textos institucionais. Então, quanto mais a gente aprende a ler e quanto mais a gente deseja ler, mais leituras nós vamos querer ter perto da gente e vamos querer ler mais ainda. E um dos gêneros que nós vamos estudar agora nesse percurso são os textos jornalísticos. E eles são muito interessantes. São os textos que acessamos por meios de das revistas, dos jornais, do rádio, da televisão e da internet. No texto jornalístico, a informação é a base do texto. Pois ele tem a função de informar. As pessoas, quando assistem, ouvem ou lêem um jornal, elas não estão lendo por qualquer motivo. É porque elas querem estar informadas sobre as coisas que estão acontecendo. Os textos jornalísticos podem ser de dois tipos. Os opinativos, aqueles que expressam a opinião de quem escreveu. E os noticiosos, são os que fazem e divulgam a notícia e uma reportagem. A charge, a tirinha e o cartão são textos do gênero jornalístico. Eles dão a opinião deles, uma crítica de uma forma bem humorada. Mas são textos jornalísticos que expressam uma opinião, às vezes com humor. O jornal, a reportagem, a notícia, a entrevista, eles são noticiosos. Eles estão divulgando uma notícia ou uma reportagem, algo que não tem a opinião deles. Eles querem informar as pessoas que estão lendo. A linguagem dos textos jornalísticos, elas são diferentes do conto de fadas, das fábulas. É escrita em prosa, com linhas e parágrafos. Isso é bem parecido. Mas usa-se uma linguagem bem simples, clara, direta e econômica. Deixa eu explicar o econômica. Nos textos jornalísticos, não se escreve muitas palavras para explicar uma coisa. Se explica com poucas palavras para ficar bem entendido e a pessoa focar na informação. A linguagem, ela é formal. Não vai ter gíria, não vai ter piada, não vai ter nada disso. Ela é formal, ela é objetiva, ela é impessoal. Nunca vai ser dito assim, eu acho que isso. Isso é opinião. Ela é impessoal. Sempre vai ser dito como se quem escreveu não estivesse participando daquilo. E imparcial, eu não vou tomar partido daquilo. Eu vou escrever sobre o assunto e deixar que o leitor tome o partido dele. E isso é visto tanto no título quanto no próprio texto, viu gente? A estrutura dos textos jornalísticos. Como todo texto precisa de um título e o título é obrigatório. O subtítulo não é obrigatório. Vai depender da instituição ou do jornalista quem escreveu aquele texto. Se ele achar necessário para que o leitor entenda melhor o título. A lide. Lide é o primeiro parágrafo. Às vezes, até o segundo. Mas, geralmente, todas as informações necessárias e importantes estão no primeiro parágrafo. E elas respondem essas questões. O que? Como? Quando? Onde? Quem? Por quê? Na lide, que é o primeiro parágrafo do texto jornalístico, nós podemos encontrar as respostas de todas essas questões. E no decorrer do texto, nós vamos entendê-las passo a passo. Olha só. Uma sementinha mais que mágica. Esse é o título. O subtítulo. Tecnologia permite gravar nomes em sementes. E a lide. A lide vai estar no corpo do texto. No primeiro parágrafo. Lembrando que não é obrigatório ter um subtítulo. Nesse caso, a pessoa que escreveu achou que era necessário colocar um subtítulo para você entender o motivo da sementinha ser chamada de mágica. Dentro desse retângulo vermelho, tem a lide e a informação. Tudo o que você precisa saber. Como foi que escreveram o nome na sementinha? Por que que escreveram o nome na sementinha? Quando escreveram? Todas aquelas perguntas que nós vimos, estão todas respondidas na estrutura do texto. Lá onde o jornalista resolveu publicar a matéria para deixar nós, leitores, bem informados sobre o que está acontecendo. Para escrever o texto jornalístico, precisamos usar as perguntas. O que, quem e quando? O que é o fato ocorrido, é o acontecimento. Quem são os personagens envolvidos? Quando? O momento que foi no mês passado, hoje, ontem, há um ano. O quando se refere ao tempo, o momento em que aquilo aconteceu. Onde, como, por quê? Onde? É o local onde o acontecimento foi criado, foi gerado, apareceu. O como é o modo como ele ocorreu. E o porquê? Qual o motivo que levou aquele fato? Quais as coisas que tinham ali, que fizeram com que aquilo surgisse? Aqui a Pró trouxe alguns jornais para vocês verem. Lembrando que aqui é o jornal. O texto jornalístico é a parte que está escrita lá dentro do jornal, tá bom? Então, esses jornais são daqui do nosso estado. E olha só, esses dois últimos, deixa a Pró voltar. Esses três aqui, eles são jornais impressos. Eles são aqueles que nós compramos dos rapazes e moças que vendem pelas ruas, ou nas bancas de revista, nas lojas de departamento, nas farmácias. Mas esse aqui e esse, eles estão disponíveis na internet, nos sites dos jornais. E você pode fazer a leitura, tanto do jornal físico, aquele que é impresso em papel, quanto no celular, no tablet, no computador, no notebook. Todos têm o mesmo objetivo. O texto jornalístico, ele tem a mesma função, independente da mídia utilizada para transmiti-la. A informação é a base do texto jornalístico. E ela tem o poder de chegar até nós, deixar a gente bem informado. Tanto faz se foi lida no papel, ou se foi lida no aparelho eletrônico. Os textos jornalísticos estão em todas as mídias. Estão, Pró? Sim. E muito antes da Proélida nascer, já existiam os noticiários no rádio. Quando os meus avós, todos os dias, sentavam na frente do rádio para ouvir a Hora do Brasil, que é um dos noticiários mais antigos que nós temos. Os textos jornalísticos estão nas TVs, nos rádios, nos jornais, na internet, nos tablets, e também podem ser acessados pelos celulares. Para aprender mais um pouco, procure saber dos seus familiares, como é que eles fazem para ficar bem informados. Depois, procure saber quais são os tipos de jornais que eles acessam. Se é o jornal que passa na rádio, na TV, na internet, se eles utilizam o jornal impresso. Você volta aqui e conta para a gente. Agora, Pró, tem duas perguntinhas para você. Qual é a parte mais importante de um texto jornalístico? Você lembra? A Pró falou que ela é muito importante para a gente, porque deixa a gente bem informado. Então, qual é a parte mais importante do texto jornalístico? E isso é a informação, porque a função dele é deixar você bem informado. Onde temos acesso a esses tipos de texto? Onde é que a gente pode encontrar esses tipos de texto? Televisão, rádio, nas revistas, na internet, no jornal impresso. Para compreender a estrutura do texto jornalístico de uma forma melhor, a Pró trouxe isso aqui para você. Você sabe que a Pró ama os pets, né? Então, eu trouxe esse texto jornalístico falando sobre os animais. Olha só, brasileiros têm muitos pets. Uma pesquisa realizada pelo Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, mostra que 65 milhões dos domicílios brasileiros têm algum bichinho de estimação. Você tem algum bichinho de estimação aí na sua casa? Hum, então, vamos analisar. Eu e você aí que tem um bichinho de estimação, estamos dentro dessa reportagem. A estrutura do texto jornalístico diz que o título é obrigatório. Qual é o título desse texto jornalístico? Os brasileiros têm muitos pets. Precisou de um subtítulo? Não, não precisou. A Lidy, lembra da Lidy? Que a Pró falou que responde as perguntas? O quê? Quem? Como? Quando? Onde? Por quê? Pois é. A Lidy, lá no primeiro parágrafo, que foi esse que eu li para você, responde todas as nossas questões. Está tudo respondido ali. O restante do texto, ele só vai explicar melhor para a gente poder entender e ficar muito bem informado, sem dúvidas, sobre o texto que foi escrito. Na Lidy, estão as informações gerais. Gerais. Vamos compreender a Lidy. A Pró até deixou ele ali destacado. Aqui tem uma matéria falando sobre os municípios do norte de Minas Gerais enfrentam consequências da estiagem prolongada. Ó, meus amores, estiagem é o período que não chove. Quando deixa de chover, a gente chama de estiagem. Entendeu? Tem o período das chuvas e tem o período de estio. As chuvas somem, não chovem por meses. Então, A Lidy nos apresenta todas essas questões respondidas. Quem escreve um texto jornalístico, ele pensa em como escrever o texto respondendo essas perguntas sem precisar colocá-las no texto escrito. Quem lê vai entender tudo baseado nessas perguntas que o autor do texto, o jornalista, o repórter, usou na hora de construir o seu texto. Quando você tiver a oportunidade de construir um texto desse, você também vai precisar responder essas perguntas enquanto estiver construindo o seu texto. Então, o que aconteceu nessa reportagem? O que foi que aconteceu? Aconteceu uma estiagem prolongada. Então, quando nós lemos um texto jornalístico, nós temos um título e um subtítulo, nós temos a Lidy, e a forma como ele é escrito, deixa bem claro aquilo que o autor quis mostrar pra gente. Aqui tem que os municípios do norte de Minas enfrentam consequências da estiagem prolongada. Tem um subtítulo? Tem sim. Cerca de 120 mil pessoas sofrem pela falta d'água na zona rural e dificuldades chegam à zona urbana. Esse texto falou sobre a estiagem prolongada. Quem é que está sofrendo? Os municípios do norte de Minas. Quando eles sofreram? No período da estiagem prolongada. Onde aconteceu isso? Nos municípios do norte de Minas Gerais. Então, nós precisamos estar atentos. Quando nós estudamos os textos institucionais, nós ficamos bem sabedinhos, porque seguimos o passo a passo de como ler, de como escrever, e de como executar. Esse gênero, nós também vamos precisar ficar atentos a essas perguntas. São essas perguntas que nós vamos utilizar durante as próximas aulas. Tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês voltarão aqui na aula. Teve dúvida? Para, olha direitinho, anota no caderno aonde você puder anotar. Não pode ficar com dúvida. Então, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.